Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. O Mr. Olimpia 2018 Shaw Roden faleceu aos 46 anos de idade, e a informação choca o mundo do físico turismo, o que se sabe até agora sobre o caso. Rafael Brandão muito próximo do Olimpia 2022? O atleta deu um show no Praga Pro, mas ainda não tem nada decidido, afinal seu maior rival no show, Sam Sandalda, também está com um shape sensacional. Regan Grams e Nathan de Asha chegam em ótimas condições, mas são superados por Brandão nas prévias. Holly Winkler decepciona mais uma vez. Será que estamos vendo o final da carreira vitoriosa desse grande atleta? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então deixa aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho, e bora começar! Meus amigos, e bora começar o vídeo de hoje falando sobre a notícia mais triste do dia. O eterno Mr. Olimpia 2018 Shaw Roden infelizmente faleceu. Quem nos acompanha lá no Instagram viu essa notícia em primeira mão hoje mais cedo, e o público ficou simplesmente devastado ao receber este tipo de notícia simplesmente do nada. Afinal, o atleta estava saudável e completamente normal nos últimos dias. Hoje mais cedo, o canal da Muscular Development postou um vídeo em seu canal no YouTube com exclusividade sobre a morte do Roden. E após isso, diversos portais internacionais e nacionais confirmaram a notícia. No vídeo, não foi comentado nenhum detalhe sobre o falecimento do Shaw, e parece que até agora não se sabe ao certo o que aconteceu. Há algumas especulações dizendo ter sido parada cardíaca, mas nada confirmado. Após vencer o Mr. Olimpia 2018 em cima de Phil Heath, apresentando um shape extremamente estético, o Shaw Roden lutava para competir novamente no Mr. Olimpia. Afinal, ele foi impedido de competir nos últimos três anos por causa de acusações que ele sofreu de uma mulher, e que mesmo com nada sendo provado aí nos três anos, o Roden não teve chance de competir novamente no Olimpia. Inclusive, o Sérgio Oliva Jr., que era muito amigo do Roden, fez uma postagem de despedida para o Shaw, e sintou que a indústria o tratou como lixo nos últimos anos. Rapaziada, o Shaw Roden era um cara muito querido no cenário, e que todos que conheciam ele pessoalmente, diziam que ele era um cara extremamente educado, simpático e de ótimo coração. Diversos atletas e personalidades do meio já se pronunciaram sobre isso, e prestaram as suas homenagens a ele. E provavelmente, esse assunto ainda vai rodar no cenário por muito tempo. Como citamos anteriormente, ainda não se sabe ao certo o que aconteceu. Há especulações falando sobre ataque no coração, mas ainda não tem nada 100% confirmado. O que sabemos é que nos últimos dias o atleta estava totalmente bem e vivendo a sua vida normalmente. Amigos, 2021 está sendo um ano horrível para o nosso esporte. Diversos atletas jovens vinham a falecer. Com destaque ao George Patterson falecendo, faltando alguns dias para competir no Mr. Olympia. E agora, Shaw Roden, o grande campeão do Mr. Olympia de 2018. Mas enfim, que ele descanse em paz e todos os nossos sentimentos para os seus amigos e familiares. E amigos, mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre o Praga Pro, que está acontecendo neste final de semana. E trouxe dois brasileiros na categoria Open, Rafael Brandão e James Bond. O James Bond, apesar de não ter conseguido entrar nos primeiros confrontos, ele apresentou um físico melhor do que no último campeonato. E eu acredito que isso aí já é um motivo para ele se orgulhar, progredir, nem que seja um pouco a cada competição. Provavelmente o atleta não voltará para os palcos nas finais, mas quando sair o scorecard oficial, nós traremos o resultado dele aqui para vocês. Rafael Brandão, por outro lado, impressionou todos com a sua versão 2.0. Muita gente acreditava que o Brandão não teria um volume equivalente ao Rigan e o Nathan de Asha, mas ele mostrou que tem volume, tem condicionamento e linha para bater de frente e superar estes atletas. O Brandão figurou no centro do primeiro co-watch a todo momento. No começo, confrontando com o Rigan e depois com o Sam Sundalda no centro. Mas o Brandão não foi tirado do meio, ou seja, pelas prévias dá para entender que o Brandão é um forte candidato ao título. O Brandão, mais uma vez, trouxe um shape absurdamente estético, com a cintura fina, pernas imensas e dorsais bem largas. Nas poses de frente, não deu para ninguém. O Brandão foi o melhor disparado, mas nas poses de lado e de costas, o duelo foi mais equilibrado com o Sam Sundalda, que parece ser o maior rival do Brandão no show de hoje. Bom, mas há alguma possibilidade do Brandão perder esse campeonato? Rapaziada, nós estamos falando de um esporte subjetivo, onde os árbitros escolhem o melhor conjunto na opinião deles. Então, há sim chances do Brandão não ser o campeão hoje. E sinceramente, nós achamos o shape aí do Sam Sundalda sensacional também. Ele trouxe volume, trouxe condicionamento e assim como o Rafael Brandão, ele é um atleta realmente muito estético. O Brandão também está com um conjunto fenomenal, mas não dá para cravar ainda qual dos dois será o grande campeão. Mas pelas prévias, a grande disputa pelo título será entre esses dois atletas, mas temos que ver como eles dois vão chegar nas finais. Mas e aí amigos, para vocês, quem estava melhor? Rafael Brandão ou Sam Sundalda? Comentem aí e bora continuar. Riga e o Nathan complementaram a disputa pelo top 4 e diferentemente do que muitos pensam, eles não chegaram mal. Eles estavam muito bens e isso é para vocês verem o quanto o Brandão chegou incrível neste Praga Pro, conseguindo superar esses dois atletas que já estão classificados para o Mr. Olympia de 2022. Vale lembrar que este ano o Nathan venceu três Pro Shows no ano, ou seja, imaginando que o Brandão tivesse competido nesses três eventos, provavelmente poderia ter sido campeão dos três. Já pararam para pensar nisso? Outro nome de peso que foi superado pelo Brandão nas prévias foi o Holly Winkler. O Winkler entrou no primeiro confronto, mas logo de cara foi jogado para o canto e não esteve nem próximo do centro em nenhum momento, rapaziada. Ele chegou realmente bem retido e o que segurou ele aí dentro do top 6 foi o seu incrível volume muscular e um pouquinho do nome, né rapaziada? Parece que realmente nós estamos vendo a decadência de um dos melhores bodybuilders da última década. O Winkler competiu várias vezes esse ano e não acertou na finalização nem uma vez. Se eu não me engano ele competiu cinco ou seis vezes esse ano e não ganhou nenhuma, sendo que anos atrás ele sempre chegava aí como favorito em qualquer competição que disputasse. Tanto que ele só competia uma ou duas vezes no ano, pegava a vaga para o Olympia e no Olympia sempre estava ali entre os cinco primeiros com destaque ao top 3 Olympia 2018. Mas enfim amigos, vamos ver como o atleta voltará nas finais mais tarde. Mas eu acho que o ano já acabou para ele e ele tem que se focar aí na temporada 2022. Falando rapidinho sobre a categoria 212 do evento, parece que o grande confronto pelo título fica entre o Ahmed e o Wally Kreevy. Rapaziada, aparentemente pelas imagens o Kreevy parece merecer muito mais o título. O Ahmed chegou bem seco, mas eu acho que hoje não vai dar para ele não. Bora ficar de olho nas finais e ver se realmente o Kreevy será o grande campeão do evento. Mas é isso aí Boris, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus